Sucesso! Quebra tudo aí, meu irmão! Cartão e revista pra você! Canta também, loucário que vai! Quando te vi, logo fiquei Maluco, doido por você Não desisti, me aproximei Mil desculpas só pra te dizer Que você é maravilhosa Especial de verdade Linda mulher, toda cheirosa Como meu anjo, minha celebridade Vou te amar, na cama, no chuveiro Tirar seu baby doll depois Beijar seu corpo inteiro A noite só nós dois Na cama, no chuveiro Eu adoro ser teu homem Beijar seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje tô daquele jeito danado Maluco, tô apaixonado Meu amor Oh, oh, oh Alguém ama você mais do que eu duvido Quer Quer casar comigo Na cama, no chuveiro Casa com capa Tira seu baby doll Tira seu baby doll depois Beijar seu corpo inteiro A noite só nós dois A noite só nós dois Na cama, no chuveiro Eu adoro ser teu homem Beijar seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje tô daquele jeito danado Maluco, tô apaixonado Meu amor Alguém ama você mais do que eu duvido Quer Quer casar comigo Casar comigo Casar comigo Casar comigo Casar comigo Casar comigo